Para galera, tranquilidade total, com nada, Neon Ebs na área, vamos sentar o sarrafo. Mano, o negócio é o seguinte cara, cadê meu jogo? Cadê meu jogo na tela? Ah, curto demais a trilha sonora desse jogo, fala sério. Galera, inclusive nós temos um free trial ali de um itemzinho que eu não tenho ideia do que seja, mas isso aqui foi um dos upgrades que nós pegamos com as gemas, né, quando você mata um boss você ganha uma gema e a partir dessa gema você consegue comprar alguns upgrades, bonecos, enfim. Ah, o que é isso aqui? Each time you kill an enemy... Nossa, mas é horroroso o item, cara. Se eu matar o cara na facada eu tenho chance de dropar uma bomba. Só quando for necessário, tá galera, que eu vou utilizar o item, somente. Ai! Close em, boys. Close demais. Dois centavinhos humildes aqui já. Nossa, joguei o Dream, malandro. Nossa, joguei mal demais. Mas tudo bem, vamos nessa. Meu coração, vou focar no primeiro pacto aqui com o Ares, tá? E depois nós vamos dar uma focadinha viol... Pera aí, vamos aqui pra baixo? Depois a gente dá uma focada violenta. Vamos, chapa. Vamos, chapa. Vai dar uma facada no seu bucho, não? É, fez, né? Paciência. Esse, mano, aqui é xarope, parça. Holy moly. Mas tá dead também. É isso aí. Eu me esqueço, né? A galera dá câncer se eu não arrumar webcam. Então tá lá, galera. Let's go. Bom, inclusive, eu queria dar parabéns aqui publicamente ao pessoal do OBS, velho. É uma ferramenta que funciona muito bem. É fácil de configurar, ela atende bem aquilo que você precisa. A qualidade de gravação dela faz todo o sentido, né? Pelo valor que é empregado, que é zero. Então, eu acho que a galera do OBS tá muito de parabéns. Inclusive, é o programa que eu utilizo pra gravação e pra transmissão das live streams. Recomendo piamente que você comece por ele, se você for iniciar. Ele... Beleza. Ele tem aí... Ai, mano. Mas aqui tá hard, hein, velho? Tá vendo o tiro de tudo quanto é canto. Vamos aí. Pois é, esse tirinho aqui... Esse itemzinho que a gente pegou... Sei lá, viu? Não vê grandes vantagens dele, não. Matar o cara na facada e ter a chance de dropar uma bomba. Meio cansado. Então, é engraçado como isso vem mudando. Galera, aqui é uma bomba por uma bomba, né? Então, não tem nem o que pensar aqui. Pra gente já começar o pacto com... Com Demon, beleza? Com Ares. Muito forte, muito overpower o boneco, aparentemente. Então, aparentemente, não sei. Não julguei com o cara ainda. Mas a gente... Sempre que a gente chegou no boss, eu acho que só o primeiro que foi complexo, né? Todos os outros, a gente conseguiu se livrar muito bem. A gente conseguiu uma progressão muito boa nos outros bosses. Não tem uma passagem secreta ali. Não, era só um espaço pra outra caixa. Pede. Pô, cadê a sala dourada? Ah, tá lá. Inicialmente, ela não precisa de chave, né? Ele? Esmeralda Bracelet. Toda vez que eu pegar uma moeda, eu tenho uma chance de dropar bombas extras. Ok. Galera, galera, galera. Essa arminha aqui, ela é nice, hein, velho? Eu gosto dela. Mas ainda assim, boys, não é bem o que eu tô buscando, tá? Ah, eu não sei se vocês já notaram, eu imagino que sim, mas eu gosto da arma primária. Eu acho que ela é uma arma muito boa, ela entrega aquilo que a gente precisa. Ok. Vou arriscar. E, teoricamente... DD Hard Container, beleza. Tá bom, Hard Container não é ruim. Ou eu deixei... Hum, só que agora eu fiquei sem bomba, né? Interessante. Interessante, boys. Agora a estratégia da facada, ela começa a fazer sentido, né? É, não rolou muito bem não, como eu imaginei que rolaria, mas de boa. Parece que o item é... Ele é o meu falho. Sei lá, galera. Realmente não sei. Vamos nessa. Uh! Pinheirinhos. Curto muito. Preciso ainda levar uns danos pra poder... Fazer a parada aqui funcionar. Aqui um Diamond. E ali dá pra gente brincar um pouquinho. Pô, essa arma aqui, velho... A fêmea... Então, na real, essa arminha aqui, ela é nice. E o problema é só esse tempo de recarga dela, né? Piu, piu, piu. Simplesmente não rola. Pô, se eu conseguisse entrar direto aqui, ia ser bom, hein? Não consegui. Por que que ia ser bom? Porque eu teria... Ah, duas chances de lutar... De pular lá dentro, né? Vamos ver. Ficou muito difícil, velho. Errou! Tá vendo? É muito hard, cara. Um toquezinho a mais que você dá aqui no teclado, você perde o bagulho. Hard, 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 boys. Tem mais um espaço aqui pra baixo pra gente poder dar uma olhada. Ok. E aí, hard container. E é isso? E se andar deu o que tinha que dar? É, galera. E se andar deu o que tinha que dar? Let's freaking go. Tentar o sarrafo aqui no boss. Cara, note que... Note que... Esse jogo aqui, ele tem muito assim, ó... De... Ele é muito parecido com The Mind of Isaac, né? Se você tem uma build absurda, você vai se dar muito bem, né? É... Caso contrário, você precisa muito das suas skills. Dá pra zerar 100% das vezes? Acredito que sim, tá, galera? Acredito que sim. Mas ainda assim, uma build absurda, ela te carrega. Ah, no primeiro andar aqui, eu não peguei nada. Então, não sei se é um item realmente muito bom aqui agora. Nossa, por hora, pelo menos, tá... Tá bem complicado. Ó, dá pra farmar aqui um... Ó, uma bomba já deu pra farmar. Quero levar um dano. Quero levar outro dano. Uai. Ah, aqui no boss não conta, né, velho? Eu esqueci desse detalhe. Holy shit. Mas tá bom. Pelo menos a gente tá farmando aqui uma grana brava. E dá pra continuar farmando esse dinheiro, hein, velho? Grana e granada. Vai, vem cá. Viadinho. Beleza, eu já tenho os 30 centavos que eu queria. Só matar o cara. Queria matar na facada, mas não rolou. Olha lá, cara. Boa. Ah, aumentou... Reduziu o meu fire rate, mas aumentou... Hum, galera. Aqui. Vou fazer o seguinte, mano. E aí eu já vou pegar o pacto nesse andar. Demorou? Vamos, Reds? Nossa, cara. Alguma coisa com fire rate up ia ser bom, hein? Aqui. Vamos lá. Hey, Adds. Cara, eu não sei o que essa pimentinha aqui faz. Hot chili. Vou pegar. Fire damage. Ai, não me saiu o bagulho? Holy shit, boys. Tem esse detalhe, tá? O jogo pode simplesmente não te entregar. Inclusive, eu vou voltar ali e eu vou... Opa. Calma aí. Agora eu tenho muita granada. Talvez isso aqui faça sentido. Ah, sério? Always. Altinho. Eu vou fazer a boa aqui. Putz, me veio um coração, velho. 20 coins? Que trem caro. Tá, vou jogar aqui uma vez. Pegar um ovinho. E aí a gente tenta pular mais uma vez lá, beleza? Pô, que sacanagem, velho. O Adds não me deu o itemzinho que eu queria. É, aqui em cima, inclusive. Nossa, mano. Que maldade. Nossa. Ah, o jogo tá tirando a favela, né, velho? Beleza? Ah, mas tem que me dar uma bazuca se eu conseguir fazer isso aqui. Caracas, malandro. O que que foi isso, velho? Uh! E aí me deu um cocô verde. O que que é isso? Mustard Poop. Eggs can cause touch damage on enemies. Nossa, que parada horrorosa, mano. Ai, galera. Vamos nessa, velho. Meu amigo, que parada horrorosa. Você tá malouro. Caracas, velho. Que hard isso aqui. É difícil, hein? Preciso ser sincero. Achei... Tô achando complicado aqui. Nosso início, ele tá muito fraco. Pelo menos... Pelo menos, em relação a granada, a gente tá se dando bem, cara. Tem um itemzinho aqui que eu pego moeda e tenho uma chance de dropar a granada. Meu irmão. Beleza. Game, essa é uma chave. O que é bom? Eu tava precisando. Ah... Shoppingzinho ali, galera. Só que eu não tenho dinheiro, então não faz sentido, por enquanto. Uh! Nice. Deixa aqui esse meu coração e vamos voltar e vamos explorar. Procurar essa linha dourada. Pra ir pôr nas ideias. Já veio que essa build aqui ela vai ser bem voltada pra... Bem voltada pra ovos, né? É aquele papo, né, cara? Ovo, ele pode ser interessante a partir do momento que a gente não pega o... Os coraçãozinhos nojentos lá, que... Misericórdia, né? São horrorosos. O Molde Heart. Lembra dele? Um coraçãozinho mofado. E também o... O Trump, né, cara? Capitalista, opressor da porra. O parceiro. Cara, eu tô tentando ao máximo pisar nisso aqui. Porque esse aqui sempre... Ah, não, mano! Ah! Vê o Trump. O Trump é muito ruim, velho. O cara rouba o nosso dinheiro. Eu não entendo isso, cara. O cobre um imposto de renda absurdo. Eu não consigo subir ali. Ah, frita aí, seu chato. Bobo. Que? Que daninho mais bobo. Ah, mais um itenzinho cansado, galera, de melee damage. Ah, credo. Vou mandar isso aqui. Ah, não. Pega mais um ovinho. Poxa. Ué, eu tô acertando o cara e não tá dando... Hã? Por que que eu não tô dando... Ih! Caramba, tinha que ficar pegando fogo ali eternamente até... Morrer. Ah! Olha esse Trump. Esse tem lógica com um boneco desse? Meu Deus do céu, cara. Pelo menos eu ia pegar uma moeda que eu eventualmente não conseguiria pegar, né? Pelo menos isso. Ah, eu esqueci. Eu vi o tiro vindo, cara. Eu só não pulei. Por quê? Sei lá. Sequela. Ai, Deus. Rats in fail. Sai, Trump. Bicho. Cara... Tem isso ali, hein? Tem isso aqui. Treasure map. Most wanted. Nossa. Dobro de moedas quando eu matar o inimigo. Galera, eu vou arriscar isso aqui, inclusive. Uma porque ali me dá um HP. Negócio tá ruim, galera. Preciso ser sincero com vocês. Negócio tá muito ruim. Coração do outro lado. Posso utilizar a porta também da loja pra poder levar um hit e encher ali mais o Ares, né? What? Meu amigo. Boa, Trump. Tem uns 10 centavos, né, cara? O que eu faço com uns 10 centavos nesse jogo? Ah, compro um negócio desse aqui. Não é uma granada? O orf? Pô, a granadinha aqui tá custando 30. What? Enda, dropou um ovo? Orfético, boys. Muito bom. Galera, não há muito mais o que eu posso fazer, tá? Vamos... Vamos colar aqui no... No chain. Esse inimigo aqui é muito bom, cara. Quando a gente tá com o Trump, né? Caracas. Olha lá. Olha lá. O Trump fazendo a boa, mano. Aqui ele vai pegar uma granada violenta, então... Bom. Ui! 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 Tá dead, irmão. Tá super dead. Vou pegar isso aqui. Heart container. Cara... Como que eu... Se eu me acertar... Será que a manhã tá parada? Não. Motherfucker. Ai, mas valeu a tentativa. Fala tudo. É, já não tem muito mais o que eu posso fazer nesse andar. Perde ser uma bomba ali. Mas o que vale é o aprendizado, galera. O que você tem que levar em consideração, irmão? Level 3. Aqui a gente já vai meter o louco. E aí, antes de entrar ali... Até porque ali eu não tenho nada mesmo. Eu já vou perder aqui o meu bagulho, né? Meu coração. Aí que tá. Shark bait. Bodyguard glasses. E aqui... Nightmare mask. Eu não lembro o que isso aqui faz, velho. Eu acho que aumenta o meu accuracy. Não, aumenta... O range, velho. Se eu não me engano. Eu vou nesse bagulho aqui. Evil spirit get hurt. Cara, cadê o bagulho, velho? Meu Deus, caras. Vou ter que levar mais dano pra esse negócio aqui funcionar. Mano, eu não tenho mais HP. O jogo simplesmente não quer me dar o... O pacto, velho. Nossa, esse cara aqui, ele... Só dele encostar em você, ele já te dá um dano, velho. Absurdo, hein? Absurdo o bonecão. Vamos lá, né, caras? Tem jeito. Opa! Devils. Rage. Cada vez que você se machucou... Nossa. Esses inimigos aqui, a gente não pode ficar parado. Eu digo esses inimigos que teletransportam, né? Por enquanto, galera, eu vou deixar aquele escudo ali. E vamos seguir o baile. Beleza? Opa! Realmente? Opa! Curti. Me droppou um coração curtir. Nice. Posso explodir aqui, tranquilo. Trump fazendo bem o seu papel. Well... Um centavo. Matar na faca só de raiva, né, mano? Nerece. Cara, o Trump, ele é muito ágil, velho. Que maluco capitalista da porra. Nossa, mano. O cara é muito rápido. Não tem como. Não tem como lutar contra ele. Isso aí. Desceu um espírito zombeteiro ali pra gente. Eu deveria ter explodido isso aqui antes, né? Ah, então vou deixar quieto por enquanto. Depois, a depender, eu passo ali. Ai, ai. Cara, minha vida tá bem baixinha, galera. Cara, não, velho. Não teve jeito. De boa, galera. Bagulho muito difícil, velho. Não me sai um upgrade de armas. É que pode, velho. Nossa, o jogo, o jogo às vezes castiga, galera. O jogo às vezes castiga. Galera, mas tudo bem? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, tá? Ué, qual que é a tira essa aqui? Apertou, é? Ah, aparece saving ali embaixo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece. Dá um likezinho humilde aí. Vai ser... Vai ser massa demais se você o fizer. Eu conto com o apoio de todo mundo, beleza? Me segue lá no Instagram também. Arroba o Elismano. E putz a Seed. Ah, que massa. Tem Seeds dentro do jogo. E a gente se encontra no próximo vídeo, galera. Bye, bye. Tchau, tchau.